Bom galera, estou eu aqui no Fact Transfide, eu não queria estar fazendo esse vídeo, já vou avisando, e é um vídeo totalmente bônus, olha o cara, ativa Supremo bem agora. Tá, mas enfim, fizeram um vídeo, resposta, me criticando, mostrando um monte de coisa falsa a respeito da minha facção e de mim, e eu vou desmascarar tudo isso, vou mostrar com provas, já que eles querem com provas, esse vai ser o vídeo com provas, que eu vou provar tudo pra vocês, mostrar que eu que falei a verdade, que o que falaram sobre mim foi mentira, que estou inventando, vou provar isso pra vocês, e com provas verdadeiras, porque as provas que ele mostrou no vídeo deles são falsas, na verdade não são falsas, mas acontecendo depois que eles traíram, vocês já vão entender quando eu explicar passo a passo, primeiro vamos entender o problema, o que que está pegando aqui, eu vou fazer uma linha do tempo aqui, imaginário, na edição, pra vocês entenderem, vamos começar pela parte que eles invadiram a gente, eles invadiram nós, tá ali em cima já, aí aconteceu que eu fiz o vídeo já no mesmo dia, eles invadiram de madrugada, eu fiz logo em seguida, e postei o vídeo atrasado, porque eu sempre posto os vídeos atrasados por causa da minha internet, ele também postou o vídeo atrasado, mas deixa eu ver aqui no Skype qual que foi a data que eles invadiram a gente, ó, passei aqui pro modo gravação de tela completa, pra vocês verem no Skype, já vim aqui no dia, olha só, quinta-feira, deixa eu ver aqui no calendário, quinta-feira, aqui foi em março, né, ainda, então quinta-feira aqui, ó, dia 30, a gente tá no dia 3 aqui, já do próximo mês, aqui ó, de abril, isso aqui foi dia 30, então quinta-feira, dia 30 de março, às 6 horas da manhã, de madrugada, aqui tá escrito, ó, invadiram a base, e recuperei os golems, igualzinho, esse aqui é o Voltic, que tava lá no vídeo dele, e esse aqui é o Stop, o nick dele é o mesmo no Skype, esses dois que estavam lá, vocês podem ver no vídeo deles, que são esses caras mesmo, pra quem tá achando que eu tô editando as mensagens, ó, aqui ó, ó, pensa na edição, vai ser fácil arrumar isso aqui, ó, tô passando o mouse aqui por cima, olha, pensa que na edição é fácil fazer o mouse passar por cima certinho, pensa que na edição é fácil colocar uma imagem, assim, recortada por cima, fazer o mouse passar certinho, assim, pega aí, baixa esse vídeo, coloca no Sony Vegas, vai pondo frame por frame, que você vai ver se eu tô editando as coisas que eu vou mostrar no Skype aqui, totalmente verdade, ó, quinta-feira aqui, ó, pode ver, eu tô passando o mouse aqui por cima, pra ninguém dizer que eu tô editando, então tá aqui a mensagem, eles vão dirigir, gente, quinta-feira, tô provando pra vocês aqui pelo Skype, aí agora aqui no meu canal, olha só, eu postei esse vídeo aqui, faz uns dias só, foi aqui pelo dia, foi dia 2 que eu postei, dia 2 às 11 horas, no caso, ontem, aqui, ó, esse vídeo aqui, onde eu falei que eles invadiram a gente, eu não falei que eles são traíros, assim, de cara, eu falei a minha opinião, tô deixando claro isso, eu falei até no vídeo, isso é a minha opinião, não sei quem que concorda comigo, mas é o que eu acho, não falei que é uma verdade absoluta, eu falei o que eu acho, porque eu não tinha provas até o momento, mas depois que eu vi o vídeo dele, o vídeo dele invadindo, o vídeo dele dando a resposta, eu falei, não, eu não vou deixar barato isso, eu não sou um cara que gosta de briga, então eu não vou ficar fazendo esse vídeo pra ferrar ninguém, nem ele, nem a facção dele, igual ele fez, mostrando o cara da minha facção de hack, os caras da minha facção derrubando ele, eu não quero ferrar ninguém com provas, eu só quero me defender, porque falaram de mim, eu também não sou burro, eu vou defender, ontem, pra vocês terem noção, tinha gente me xingando no Twitter, tinha gente me xingando nos comentários, vou pôr alguns aí pra vocês verem, os caras acreditando nele, porque viram as prints lá, as prints são verdadeiras, mas tem um porém, essa sprint é agora que vem o negócio, olha o detalhe que ele esqueceu de cortar, olha só, tô aqui no próprio vídeo dele, se ele ainda não excluiu, aproveita e vê aqui, olha só o negócio que ele deixou passar, aqui ele falou que um cara é da minha facção, esse cara é da minha facção, é verdade, isso aqui não é montagem, ele tava tentando comprar a senha do Martins, olha só, olha aqui a outra parte, o cara aqui, quanto que é, paga Paypal, beleza, aí você pensa, nossa véi, Nerdstone traíra, o cara querendo comprar a senha deles, pra trair antes, então a stage dá certa, porque eles já queriam trair antes, eles só foram mais espertos e invadiram antes, não, aí que você se engana, olha o que ele deixou escapar, olha o dia dessa print, dia 2 do 4 de 2017, isso foi depois que eles invadiram a gente, no caso foi ontem, dia 2, então tá, ele tá usando uma print depois, pra dizer que a gente ia invadir ele antes, como assim? Isso aqui, o cara ficou puto, aconteceu a mesma coisa comigo, depois eu vou explicar a minha print lá, o cara ficou puto, falou com eles, pra tentar comprar a senha deles, depois que eles tinham invadido a gente, já tinham traído a gente, aí a gente ia invadir eles, claro, de qualquer forma, porque eles já traíram a gente, a gente não era mais aliado, não tinha mais por que não invadir eles, tá ligado? Então eles invadiram antes, essa print aqui, essa prova dele, anulou completamente, isso não quer dizer que a gente queria trair antes, olha só como que aconteceu, ele tirou essa print aqui primeiro, olha só aqui o top, né, aí nessa print aqui o chat subiu, aí quando ele tirou a primeira print, apareceu essa mensagem aqui, na próxima print, pegou a data, ele esqueceu de editar isso aqui, pronto, tomou já, já anulou os dois prints aqui, mostrou que isso foi depois que eles invadiram a gente, que a gente não tava tentando planejar invadir eles antes, então eu vou pôr essa print aí na nossa timeline aí virtual, e vamos pra próxima, agora vem referente a mim, olha só o que o cara pegou a minha print, essa print também é verdadeira, mas calma aí, olha aqui, olha, detalhe, aqui não tem data, como que o Nerdstone queria trair eles? quem vê essa print vai pensar assim, ah, tá certo o Light, ele invadiu eles, porque o Nerdstone queria comprar a senha do cara lá antes, pra trair antes, então o Light foi esperto e traiu antes, não, calma, vamos ler o que tá escrito, presta atenção, se um dia a gente combinar de ir lá e dividir os lucros, olha aqui nessa outra aqui, cadê? Essa aqui, ó, precisamos recuperar nossos golems, deixa eu tirar a linha aqui, ó, pra vocês poderem ver, olha aqui, olha isso, precisamos recuperar, recuperar, né, tá errado o português, mas olha, recuperar, presta atenção nessa palavra, como que eu queria recuperar os golems antes deles invadir, pensa, a gente tinha sim invadido por alguém antes, tinha perdido o golems? Não, né? E recuperar os nossos golems, então o que que se entende com isso? que eles já invadiram a gente, que eu falei aqui que eu quero invadir eles depois deles terem invadido a gente, pra recuperar os nossos golems que eles pegaram. Então aí, eu sou o sacana que tenta invadir a base deles antes, né? Tá certo. Essa print aqui realmente aconteceu depois que eles invadiram a gente, eu sei que não é um ato muito legal ficar tentando comprar a conta dos outros, mas me desculpem, tá? Eu peço desculpa por isso, no dia eu tava muito nervoso, os caras tinham invadido a gente, pegaram quase todos os nossos golems e pior, foi traindo. Aí eu fiquei puto, eu queria invadir eles de qualquer jeito, seja com canhão ou pedindo pro cara trair eles aqui, entrando na conta deles, eu não queria a conta dele pra roubar, aqui ele não mostrou na print, mas ele falou que eu queria ir lá e pegar os golems na picareta, mas o que eu realmente queria era que ele levasse a gente lá dentro, pra gente invadir eles também. Desculpa, eu sei que não foi o ato correto, eu tô arrependido disso, mas na hora da raiva eu fui pela coisa mais fácil. E da onde que eu tive essa ideia de invadir eles pela conta, foi o seguinte, teve uma outra história, lembra que eu já contei no último vídeo? Se você quiser ver essa história completinha, você vê aquele vídeo lá, você vê o vídeo de ontem que eu falei sobre isso, esse fato aí da print aconteceu depois, por isso justamente que eu não coloquei no vídeo daquele da invasão, teve gente que comentou, por que você não mostrou a parte que você tenta comprar o carinha lá, porque simplesmente isso foi depois da invasão. Se você vê no meu vídeo de ontem, eu falei assim, eu tô aqui logo depois da invasão deles, a base tava tudo destruindo ainda, eu cheguei, loguei e já comecei a gravar, então eu depois desse vídeo, que eu fui lá falar com o TWD, pra tentar invadir eles, por isso que não saiu essa print naquele vídeo, mas eu tô mostrando agora pra vocês, e sobre a historinha das contas, de um amiguinho ter a conta do outro, era assim, vou resumir, o Arts tinha a senha do TWD, que era da nossa facção 2, e o TWD tinha a senha dele, aí beleza, onde o stuff, eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar, eu tenho que mostrar a print, então vamos pegar ele aqui no Skype, se eu não mostrar aqui, ninguém vai acreditar em mim, olha, olha só, aqui, o Arts, essa aqui, é a coisa que eu peguei, mas eu vou pegar dos próprios logs do cara, aqui ó, eu pedi os logs dele pra me examinar, ele passou os logs do mês inteiro dele aqui, aí eu tive que procurar, isso aqui, foi exatamente aqui ó, no dia 18, aí deixa eu achar aqui, olha só, aqui foi, dia que eles, não foi o dia que eles invadiram, tá, aqui foi dia 18.1, eu tenho baixado, mas eu quero pegar aqui direto do Skype, pra vocês verem que eu não tô editando nada, eu sei que isso aqui, ele pode ter editado e tal, mas, isso aqui não é a prova principal, isso aqui é só pra confirmar o que eu tô falando, pra fechar a história, aqui tá mostrando as coisas dele, eu acho que eu vou direto pra parte que interessa, vai que mostra alguma coisa, as conversas, os tel dele, vai mostrar tudo aqui, então eu vou cortar aqui, vou passar direto pra parte que interessa, aqui ó, começou aqui, o stuff, esse aqui é o slog dele, tá, não é meu, ele viu aqui ó, a nossa, a facção do caso, a stage, tinha os dois carinhas online, aí ele começou a perguntar aqui pra eles, ó, mensagem para artes, o carinha que invadiu a gente lá da stage, ele viu o titio, no caso do titio, o carinha da stage, viu na nossa base, aí é que ele tá falando, como que eles vieram, o cara tava confuso, não sabia como que eles vieram, aí ele começou a enrolar, falando que eles não tavam lá, daí de tanto stuff, pressionar, ele acabou soltando, olha só o que que ele falou aqui, eu sei que isso aqui é editado, se eu quiser editar aqui, eu posso editar, mas se vocês quiserem confiar em mim, confia, isso aqui tá batendo com toda a história, eu não tô editando isso, depois que eu terminar o vídeo, vocês vão ter certeza que não sou eu que tô mentindo, então olha aqui, ó, presta atenção, home twdcrazy.pigma, ele falou como que eles vieram aqui, aí ele falou aqui o crazy, escreveu errado, ele pôs a home de novo, e falou como que eles vieram aqui, aí ele perguntou, ele deu home pública? Aí ele respondeu, não sei porquê, na verdade nem foi o twdcrazy que deu home pública, foi esse próprio cara, que é amigo do twd, que entrou na conta dele, e setou home pública, que eu não tenho provas sobre isso, mas, pelo fato, conclui-se que é isso, deixa eu contar a história, e vocês tomam a sua conclusão, mas ele falou aqui que eu não sabia porquê, aí se você ver a história, tudo que um tinha a conta do outro, e você vir na nossa farm de pigma, aqui dentro do servidor, você pode ver meus vídeos, vai ver que o twd, ele era da facção secundária, nossa aliada, e facção secundária podia vir aqui, só aliado mesmo assim, de outra facção que não podia vir, a facção 2 podia vir aqui, quem vê meus vídeos sabe, tá, mas então, eles podiam vir aqui ó, na nossa base, igual esse cara veio aqui, ele é da facção 2 ó, a bed, olha aqui, é finfo bed, eles podem vir aqui na nossa base, podiam farmar o twd, podia, mas o stage não podia, o que que ele fez? Ele veio na conta do twd, que ele tinha a senha aqui, o próprio twd me falou, que um tinha a senha do outro, aí ele veio aqui, e ele pensou, será que eu posso aceitar o tpa de alguém? Aqui, tpa sept não funciona, porque tá soterrado, e eu desativei os tpa, mas, eu vou pedir pro cara mandar tpa aqui, pra vocês verem, eu quero provar tudo, pra não restar dúvidas, ó, vamos aceitar aqui, te falar pra ele, manda tpa, vamos tentar aceitar a tpa dele aqui, digamos que ele entrou na conta do twd, é aliado, aliado não podia tirar os spawners aqui, né, porque tem proteção, não pode quebrar bloco, aliado não pode aceitar a tpa aqui dentro, deixa eu ver, manda tpa, vamos esperar ele mandar a tpa, pra mim mostrar, aqui, aliado não podia fazer nada, a não ser uma coisa, que é acertar a home pública, com home pública, eles conseguiam vir aqui, aqui ó, ele me mandou a tpa, vamos tentar aceitar, vou tentar até aceitar o outro cara aqui, porque eu sei que não vai dar, eu tô dentro aqui ó, não tô nem aí pra quem vai tentar aceitar, aqui não dá, aqui não dá pra aceitar a tpa, aqui ó, qualquer lugar que eu tente, não dá pra aceitar a tpa, essas proteção aí, foi eu que inventei, você já sabe, então, como que ele ia trazer a facção, a stage aqui, sendo que não dava pra aceitar a tpa, ele citou uma home pública aqui, aí home pública, a stage conseguiu vir aqui, porque era como se fosse uma home deles, então qualquer um podia vir, a home funciona aqui, olha só, home, funciona, pública também funciona aqui, aí a stage veio aqui, só que tinha outro porém, eu não sei se eles iam invadir a gente, tentar explodir os spawners, eu não tenho certeza disso, mas que eles não podiam fazer nada, eu tenho certeza, porque tinha esse esquema da slab, da placa, eles, não sei se tentaram ou não, se eles tentaram por creeper aqui, não funcionou, porque tava tudo protegido, com esse esquema da slab, então se eles tentaram por creeper aqui, invadir ou não, não sei, eles não podiam por creeper, porque tem toda essa proteção, mas daí eles setaram home aqui, e tavam farmando aqui, quando o stuff chegou, e viu os dois farmando, aí começou tudo aquilo que eu mostrei pra vocês nos logs, então se eles iam invadir a gente, e trair já esse dia, eu não sei, mas que foi por isso, que a gente tirou o aliado, foi, o stuff me avisou no skype, aí eu falei, eu não tirei aliado, nem briguei, nem nada, eu falei assim, a gente vai tirar o aliado, até telar todo mundo, ver que ninguém tem home mais aqui, aí a gente volta, beleza, era esse o acordo, daí a gente combinou, nenhum ia invadir o outro, igual ele falou no vídeo dele, vocês podem ver, que ele também não comentou isso antes, mas o acordo era, que ninguém ia invadir ninguém, até o momento, até voltar os aliados, e foi por isso, que a gente tirou o aliado, igual eu já tinha explicado, em outro vídeo mais completo, mas hoje eu não quero demorar muito, mas pior que eu tenho muita coisa, para falar, sério, tem muita coisa para soltar aqui, que está me prendendo, eu tenho que falar a verdade, para abrir a cabeça desses caras, que viam as prints lá, e estão achando que eu, que sou o mentiroso da história, mas tá, beleza, está aqui o fato da home pública, da gente ter tirado o aliado, agora vamos para a próxima etapa, a próxima coisa que aconteceu, foi essa print aí, essa print é minha, ele não mostrou essa print, essa aqui foi eu que tirei, olha só essa print, foi assim, o Artis, aquele mesmo cara lá, que entrou na nossa base lá, aquele que entrou lá na home, e não podia explodir nada por dentro, ele tentou invadir a gente um dia, aí eu fui lá, e cheguei no líder dele, falei, ô cara, o Artis aqui está tentando invadir a gente, a gente não tinha feito um acordo, de um não invadir o outro, aí o que que ele fez a desculpa dele, ah, o Artis é doente, ele estava só zoando, ele nem sabe fazer canhão, daí eu falei, tá, porém ele estava vendo a base de vocês de hack, ele falou, que o Artis, o carinha que invadiu a nossa base, estava de hack, é claro que ele não vai ser banido por isso, porque foi a outra pessoa que falou, mas o líder deles, admitiu que o Artis estava de hack, vendo a nossa base, aí ele vem reclamar da nossa base, que ele gravou o nosso carinha lá de fricão, cara, o cara de vocês fazendo a mesma coisa, vocês querem vir te criticar a gente? Se liga né, aí depois ele viu o rombo da base, aí depois eu não tirei mais print, mas eu tenho o print do rombo da base, aqui olha só, olha só, é, foi esse buraquinho micharia aqui, que eles fizeram, bem por isso, o cara não sabia fazer canhão, mas que ele tentou invadir a gente, então ele tentou, explodiu essas camadas, daí como foi só um buraquinho, a gente tampou e continuou o acordo, um não invadiu o outro, o que aconteceu depois disso? Eu fiz um resuminho da guerra, aconteceu isso aqui ó, do meu vídeo, os caras da minha facção falando, zoando, olha só o que eles falaram, deixa eu mostrar isso, mas tem que mostrar de novo, aqui ó, trai eles, o lag te tirou print dessa parte, mas olha só, como ele é sacana, tá vendo aqui no vídeo, que ele falou, trai eles, KS, KS, porque quem não sabe, é dando risada, tipo zoando né, olha no vídeo do lag, o que ele pôs, olha só, olha só, ele colocou aqui, trai eles, ele não mostrou a parte, que os caras falaram, zoando, rindo aqui embaixo, para dizer, tipo, que a gente é o malvado, que fica tentando, trair eles, tá ligado? Então resumindo, as três prints deles, essa aqui, que os caras estavam zoando, ele não mostrou a parte deles, indo aqui embaixo, a print aqui, olha só, a outra prova dele, essa aqui foi tirada depois, no caso, essa aqui, pela parte de eu falar, recuperar os nossos golem, se entende, completamente, que foi depois, que eles já invadiram a gente, que eu fui tentar fazer isso, aí a parte aqui, do nosso carinha, do cara da nossa facção de hack, eu não tinha nem que estar defendendo ele, porque não sou eu, é outro cara, não sou responsável por banir ninguém, isso aí é o que o servidor faz, mas ele reclamando, nossa carinha de fricão, olha essa print, ele falou a mesma coisa, que estava vendo a nossa base de hack, isso ele não fala no vídeo dele, é incrível, essa aqui do Skype, que estavam derrubando ele, eu nem sabia, eu fiquei sabendo agora, quando eu vi o vídeo deles, eu vou dar uma bronca nos caras, porque isso não é uma coisa correta, ficar atacando os outros, tem que ir lá invadir eles, não ficar derrubando a internet, mas eu não sabia disso aqui, eu estou no grupo aqui, eu estou nesse grupo aqui, do Skype, eu vou mostrar para vocês, pior que eu não sei, ainda bem que eu estou gravando o monitor, achei que eu estava gravando a tela do Mine, agora pensei que eu ia perder tudo isso, ainda bem, tá, aqui ó, o grupo do Skype, eu estou nesse aqui ó, que tem os 15 integrantes da facção, esse aqui é um outro grupo, que eu acho que é da facção 1, com a 2 junto, alguma coisa assim, ou eles só estavam falando, aí aqui ó, esse é o grupo de verdade, a top, esse aqui que eu sempre leio as mensagens, vejo o que eles estão falando, mas disso aqui, eu não sabia, peço desculpa por eles, peço desculpa ao TWD também, porque foi erro meu, eu tentar subornar ele, eu já me arrependi, não vai acontecer de novo, mas fica tranquilo, que eu vou invadir eles ainda, e vai ser com o canhão, e vocês estejam, fica esperto, porque eu descobri o teu canhão, na verdade não foi o canhão de vocês, eu descobri, eu fiz o meu canhão, muitos testes, fiz um canhão que faz a mesma coisa, que aquele de vocês, passa uma camada de bedrock, por tiro, vai retinho, passa várias camadas, eu testei aqui na minha base, nossa, é uma delícia esse canhão, só que eu não vou ensinar esse canhão, porque eu não quero mais treta, como eu falei, eu não gosto de treta, eu não estou aqui para criticar os outros, eu estou aqui para provar para vocês, que eu sou inocente, mostrando só coisas relacionadas, ao assunto da invasão, da traição, não vou postar o vídeo do canhão, porque eu sei que o Light, quer postar, não quero roubar a ideia dele, que ele já falou que vai postar, então se vocês quiserem ver, espera o vídeo dele aí, eu também peço desculpa, para vocês que acreditaram em mim, mesmo eu não estando mostrando prova, eu só falando, vocês que acreditaram em mim, muito obrigado, deu para ver só pelos likes de vocês, olha esse sprint, pelos likes de vocês, isso aqui é antes de eu postar essa resposta, é claro né, porque eu peguei agora a sprint, dá para ver pelos likes, que a maioria estava do meu lado, mesmo eu não tendo mostrado provas, agora que eu mostrei as provas verdadeiras, desmascarei as provas deles, com certeza, esse jogo vai estar ganho, não tem mais o que se discutir, esse vídeo é para finalizar a treta de uma vez, mas eu só fiz esse vídeo realmente, porque teve uma galera acima do normal, que veio no meu vídeo, começou a dar dislike, que veio no Twitter, nos comentários, ficou me xingando, realmente acreditou na sprint dele, achando que eu ia trair antes, que eu era um mentiroso, porque quando eu falei, no último vídeo, que eu não queria trair antes, aí ele posta uma print, e fala assim, o Nerdstone, olha aqui, ele está tentando comprar o nosso cara, para trair a gente, antes da gente invadir, supostamente, ele está me chamando de mentiroso, se eu falei, se eu falei que eu não ia trair, ele mostra uma print, dizendo que eu queria comprar, para invadir eles, trair, e fala que isso foi antes do vídeo, igual ele falou aqui, olha só, olha essa parte do vídeo dele, toma vergonha na cara, você tem coragem de trair, e fala que eu trai, viu só, ele falou que eu trai, então ele está me chamando de mentiroso também, porque naquele vídeo, eu falei que eu não trai, ele está falando que fui eu que trai, então assim, eu provo que eu não sou traidor, que eles estavam tentando invadir a gente, muito antes, estavam vendo a nossa base de hack, já tentaram invasões, que eles vieram com o Homem aqui, começaram com tudo essa discussão, que eles invadiram a gente, antes dessa sprint, da gente falando que ia invadir eles depois, provei aí para vocês, que não sou eu, que sou traidor e mentiroso, e fica um alerta aí para esteja, está vendo aqui o chat, já tem dois packs de Creeper, eu sei o canhão de vocês, fica esperto aí, faz muita camada, agora já passou toda aquela raiva, não vou invadir com TPA, igual eu estava pensando no dia lá, que eu estava muito nervoso, vou invadir serião, com canhão, com Creeper e tudo mais, não sei se eu vou conseguir mais, que eu vou tentar várias vezes, eu vou tentar, então façam muita camada aí, fico o aviso para vocês, desculpa aí pelo vídeo muito longo, porque sério, os caras que reclamaram no último vídeo, que eu não pus prova, porque eu não queria treta, eu só queria dar a minha opinião, por isso que eu não coloquei prova de nada, naquele vídeo, só queria mostrar o que eu pensava, já que os caras vieram com prova, me acusando, toma essa aí, postei tudo, soltei aí, esparramei a merda, já que vocês querem brigar, está aí a prova, espero que isso acabe aí, com a discussão de uma vez, agora que vocês já sabem, que ele está mentindo, se ele postar um outro vídeo, não sei se ele vai fazer isso, vocês já vão saber, que o cara pode estar mentindo de novo, mentiu uma vez, quem sabe se não está mentindo de novo, eu acho que ele não vai postar outro vídeo, eu acho que ele vai ficar tentando invadir a nossa base, agora todo dia, para se vingar, mas se relaxa, tem novas estratégias aqui, tem aquela lá, proteção no teto, que a gente está fazendo, tem outras estratégias aqui, dentro das mob trap, que eu não vou mostrar, quer invadir, descobre aí na hora de invasão, ou vem de hack, igual o Art estava fazendo, e vê aí, qual que é a estratégia, antes de invadir, mas eu não vou mostrar aqui, não vou facilitar para vocês não, mas é isso aí, que eu queria falar, muito obrigado por você, que assistiu o meu vídeo, agora que você já está com a mente aberta aí, se você acreditou na sprint, não faz mal cara, o importante é que você se arrependeu, e viu que a verdade é essa, todo mundo erra, erra o mano, inclusive eu errei também lá, tentando comprar o cara, mas o importante é você se arrepender, e ver o que é certo depois, igual estou fazendo agora, admitindo o seu erro, e depois fazendo corretamente, então fica aí essa lição, lembrando, esse vídeo aqui é totalmente bônus, por isso não tem anúncio, nem nada, então muito obrigado por assistir o vídeo, valeu, falou nóis, tchau! 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 Tchau!